Olá minha pessoas, meu nome é Fabian Loro e esse vídeo é sobre minhas impressões sobre a vida na Espanha Nesse lindo e maravilhoso dia de frio de primavera, porque no caso hoje está fazendo frio Ainda que esteja fazendo sol, mas está fazendo frio Eu estou indo ali no supermercado comprar algumas coisas e eu resolvi fazer esse vídeo Porque eu finalmente vi que o microfone do meu telefone já estava funcionando novamente Então eu resolvi gravar um vídeo assim, andando mesmo, espero que vocês não liguem O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é basicamente porque agora que eu estou indo ali no supermercado Quando eu estava andando assim tranquilamente, né, pela rua assim, pertinho da minha casa Tinha um moço vindo assim, eu senti, escutei alguém andando atrás de mim assim E na hora que eu olhei para trás, era um homem, assim, esses homens com roupa normal de rua assim Só que na hora que ele veio, ele veio andando super rápido assim, para perto de mim Aí eu tomei um susto assim, que eu dei até um pulo, sabe Aí meu coração disparou e tal, assim, só que aí na hora eu parei para pensar Não tem motivo para eu ficar com medo assim, porque aqui no Espanha não acontece esse tipo de coisa Tipo de alguém vir atrás de você para te roubar, para levar o celular e falar assim Passo radinho, passo radinho, entendeu? E eu já percebi que várias vezes isso acontece comigo Tipo, que não é a primeira vez que eu estou andando na rua e quando uma pessoa vem andando atrás de mim Eu olho assim com medo já, assim, sabe, como se a pessoa fosse um bandido e me roubar Por quê? Porque no caso, eu estou, tipo, meio subconsciente e ainda pensa que eu estou no Brasil Ainda pensa que as pessoas são ruins, ainda pensam que eu não posso dar bobeira que as pessoas vão me roubar Cara, não é assim, porque, tipo, no Brasil eu fui assaltada uma vez dentro do ônibus Mas não é porque eu fui assaltada uma vez dentro de um ônibus que eu ia se assaltar sempre Só que a gente tem que, no Brasil, tem que ficar sempre alerta, sabe Olhando assim, tem que ter pelo menos cinco olhos na cara para você olhar em todas as direções Para você ter certeza que você está segura, principalmente se você estiver andando Se você for mulher e estiver andando na rua de noite, né Porque quando você está andando na rua de noite, você quer ver qualquer coisa Você quer ver, está um pitbull, mas não quer ver um homem andar atrás de você Com medo de você ser roubada, com medo de ser espancada, estuprada e até morta, assassinada no Brasil, né Mas aqui, essas coisas, assim, não é frequente de acontecer Claramente que acontece, gente, porque tem crime em todos os lugares Mas aqui, assim, dá para você andar mais tranquilo, entendeu O nosso problema não é esse Não é exatamente esse, assim, dessa criminalidade Mas a nossa mente, assim, de gente que já morou no Brasil Sabe o tanto que é perigoso E já aprendeu, assim, a ficar 100% alerta o tempo inteiro A nossa mente não muda, parece que a gente sempre está alerta Eu falo, às vezes, para mim mesma, assim Não, Laura, você já pode relaxar Você está na Espanha, você não está no Brasil Você não precisa ficar com medo dessas coisas, assim Igual, outra coisa também É que, às vezes, a gente pensa, assim A gente fica com medo do pessoal passar a gente para trás Tipo, porque no Brasil As pessoas gostam muito de passar a pena na gente, né Tipo, ai, está te devendo dinheiro, mas não te paga Então, ai, peraí Então, ai, você fica com medo Só que as pessoas daqui, assim Elas normalmente costumam ser bastante honestas É lógico que isso aí Tem casos e casos, né Tem gente que não é honesta Principalmente, assim, é Se for brasileiro que mora aqui na Espanha Porque, normalmente, as pessoas que te passam para trás São os próprios brasileiros que moram aqui na Espanha Entendeu, gente E também, assim, questão de supermercado Teve um dia lá que eu fui no supermercado E fui comprar um negócio Me sobrou, tinha sobrado um cêntimo, gente Um cêntimo do troco lá E a mulher fez questão de me dar um cêntimo, cara Desde quando, assim Quantos uns centavos que eu já não deixei para trás Desse supermercado do Brasil lá fora, assim Quantos? Nossa, hoje está ventando demais Não sei nem se a gente vai ficar prestando Mas, assim, eles se importam, sabe Porque um cêntimo aqui ainda é dinheiro Dois cêntimos, entendeu? Por isso que ainda tem tanta moeda de um cêntimo e tal Às vezes tem um pessoal que fica meio com raiva mesmo Quando a gente usa moeda de um cêntimo e dois cêntimos Assim, muita moeda, sabe Eles falam que é tiatarra Que é, tipo, sei lá É, mixaria Dinheiro pouco, sabe Mas eu uso do mesmo jeito Porque um cêntimo é importante Se eu gosto de pegar o meu um cêntimo de volta Eles também vão querer um cêntimo para eles de volta, entendeu? Mas é isso aí E essas pessoas que eu estou falando isso Ficam defendendo cegamente o Brasil Dizendo assim Não, eles falam que aqui é muito bom Mas a gente fica se matando de trabalhar Para poder viver Lá no Brasil do mesmo jeito Se eu trabalhar Eu vou conseguir dinheiro para viver É, gente Mas aqui para conseguir Para você trabalhar e ganhar 700 euros por mês Você trabalha normal Tipo, seis, oito horas por dia Lá no Brasil Para você conseguir 700 reais por mês Você tem que trabalhar direto E 600 reais por mês Não dá para você viver Assim, sua vida plena e feliz Hoje eu só queria deixar essa reflexão mesmo Para que Se você é brasileiro E mora fora do Brasil É Para um pouquinho Para dar valor Ao que você tem aqui Eu sei que Muitas vezes a gente quer Ficar no país da gente Porque a gente se sente discriminada Às vezes e tal Essas coisas é tudo do racismo Mas, né A gente tem que saber Que, tipo A gente está melhor aqui Sofrendo preconceito do que lá Sem sofrer preconceito Mas também sem viver Sem ter uma vida, assim Vamos dizer, adequada, né E tal Mas, lógico Porque eu também não estou dizendo Para a gente deixar de ser patriota Para a gente deixar de amar o Brasil E você Ah, não Agora eu não sou brasileira, não Agora eu sou espanhola Quero nem saber do Brasil Nunca mais e tal Mas, né A gente tem que ser realista, né Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Seu ok Seu joinha Seu curtida Seu thumbs up Por favor, se inscreve nesse canal Que esse canal é maravilhoso Olha o tamanho da minha taxa Esse canal vai bombar Vai estourar Esse canal tem vídeo todos os domingos, né Então, compartilha esse vídeo Com todo mundo Com aquelas pessoas, assim Que moram aqui na Espanha Que, às vezes, tem um pensamento Que não é igual ao seu E tal Que não sabe, assim Quais foram as primeiras impressões delas Que prefere o Brasil Ou que prefere a Espanha Compartilha esse vídeo, tá Se inscreve nesse canal E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau